E aí amigos que assistiram o canal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um top 5 das melhores aberturas de animes que já passaram pelo Brasil E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve e deixa seu like Bom, essas 5 aberturas são da minha opinião, são as que eu mais gosto né, no caso Se você aí tem um top 5 das melhores aberturas que você mais gosta, deixa aqui nos comentários E na 5ª posição eu chego com Super Campeões, que era um anime bem legal sobre futebol Que tinha como personagem principal, Oliver Tsubasa Quando entro em campo, sinto toda emoção No meio da torcida, bate o meu coração Saúdo a todos no ciclo central A bola me espera na mata da cal O time todo ligado, o jogo vai começar Mas hoje é decisão O time só vai ganhar E na 4ª posição, um anime que muito Marmanjão assistiu aí, que eu sei Sailor Moon Mesmo querendo eu não posso ser sincera Pois nos meus sonhos eu me confesso E nestes sonhos voam fantasias Que muita insônia me causarão Agora mesmo queria ver-te Estar contigo sob a luz da lua Mas essa luz não me deixa dizer-te Que quer viver nova emoção E na 3ª posição, uma das aberturas que mais marcaram e fizeram muito sucesso aqui no Brasil Pokémon Pokémon E na 2ª posição, hum... E como não falar dessa abertura A abertura de um desenho que marcou toda uma geração Cavaleiros do Rodíaco E na 1ª posição Bom, como não falar dessa abertura A abertura que mais marcou pra mim E com certeza marcou muita gente Yuyu Hakusho Bom galera, esse foi o top 5 das melhores aberturas de animes que já passaram pelo Brasil Claro, na minha opinião Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários Bom, eu vou ficando por aqui, você já sabe Se inscreve no canal, deixa seu like Me segue nas redes sociais Compartilha esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais E até o próximo vídeo